Olha no Maranhão, o médico Bruno Calaça foi morto por um PM em uma casa de eventos lá no Imperatriz, no Maranhão. Quem vai nos trazer as informações é o professor Julimar Silva, do centro do Maranhão. Malô Julimar, que confusão, hein Julimar? Boa tarde, querido. Boa tarde, querido. Boa tarde aí aos telespectadores do Ronda Nacional. É verdade, Silas. Situação muito complicada. Inclusive, chama atenção até esse contraponto, né? Ou seja, Imperatriz, que inclusive está, por um lado, muito alegre por conta da menina Raíssa, né? Que foi a skatista e medalhista olímpica. Também está triste por conta desse fato que está acontecendo lá, que aconteceu. Um médico, o médico Bruno Calaça, Barbosa, de 24 anos, ele foi assassinado numa festa. Ele partilha nas avenidas, a avenida principal, né? A avenida Beira Rio, que é muito famosa lá, numa casa noturna. Ele estava discutindo com uma pessoa, como a gente pode observar nas imagens. De repente, ele sofre aí um disparo, que foi... Esse disparo foi feito por um policial militar. Inclusive, esse caso já está sendo investigado pela delegacia regional lá de Imperatriz. Mas, inclusive, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, por meio do Comando-Geral da Polícia Militar, disseram que estão buscando aí tentar localizar o soldado Adonias Sada. Ele é o principal suspeito de ter praticado esse crime. Ele fugiu do local, está foragido. A investigação segue a cargo agora da Polícia Civil. Esse caso aconteceu por volta das 3 horas, 3h30 da manhã, segunda-feira, Silas. E realmente está repercutindo muito no Estado. E aí, nos vários comentários que a gente observa pelos sites, por onde as informações estão sendo repassadas, destacando o mau exemplo aí do policial, né? Porque é a pessoa que deveria dar o exemplo, ou seja, uma pessoa que porta uma arma, ela devia ter muito mais responsabilidade com aquilo que está fazendo e posse dessa arma. E isso é o que está repercutindo nos vários blogs e sites por onde essa informação tem passado, Silas. É, não é brincadeira, viu? Mas o cara está numa festa. Às vezes os caras dizem, isso tudo é o porte de arma. Gente, quem estava portando arma aí, era um cara que representa o Estado. Treinado para ter o porte de arma. Ele tem o porte de arma para segurar a vida dele, pelo fato de ele trabalhar na área policial. Quer dizer, não é um cidadão comum, não. Por isso que eu tenho vontade de ter o meu porte de arma. Porque arma na cinta de homem é uma coisa. Arma na cinta de covardes precipitados é outra. Toda vez que você vê uma merda dessa, você lembra daquele soldado do Maranhão que puxou uma arma aqui no iate, no carnaval, na prévia? Os caras não têm costume. E são treinados para isso. Esse aí é o médico que foi morto, novinho, meu Deus do céu. Exatamente, esse aí é o médico. E o meu está estudando lá no Maranhão. Meu filho não vai para a festa, não. O meu novinho assim, adeusulinho. Não vai para a festa, que esses caras, esse menino novinho, capa de revista, ganham as mulheres. E aí os caras ficam invejosos, com raiva. Rapaz, vai procurar o teu ramo, que os meninos são capa de revista. Médico, tudo novo, né? Aí, meu amigo. Obrigado, Julimar. Um abraço para você, Julimar. Já estão vacinando aí em Caxias, já estão vacinando para 18 anos total, né? Rapaz, exatamente. Seira, você tem chamado a atenção, porque a Caxias, no estado do Maranhão, é uma das cidades acima de 100 mil habitantes que mais têm vacinado. E, graças a Deus, essa vacinação está repercutindo também na internação hospitalar. Isso fez com que, inclusive... Parabéns, a Caxias. A mesma coisa não podemos dizer para a Teresina. Hoje abriu o quê? Pois é, a partir dos 18 anos, qualquer idade. Não é especificado a idade, ó, 29 anos, 18 anos. Não, a partir de 18 anos, qualquer idade. Você que vacina, ou inveja, ou inveja de Caxias, Julimar. Aí, aqui, os caras andam, ligam para a direção, quando eu reclamo, sabe? Caxias dando uma aula e diz que semana que vem vai baixar para 17 anos. Para os meninos... Exatamente, é verdade. É, para os meninos, sem negócio de comorbidade, não. É qualquer idade, é chegou com a idade, não precisa ser doente, não. Já há previsão, inclusive... Fala, fala, fala. Já há previsão aqui, Silas, porque, assim, o governo do estado, ele flexibilizou dando autonomia a cada município, porque, assim, geralmente Caxias segue o decreto estadual. Mas o governo do estado, diante da boa vacinação que está acontecendo no interior, ele flexibilizou para que cada município tenha sua autonomia e, quem sabe, já programar um retorno gradual das aulas, de forma híbrida, primeiramente, depois testando e, em seguida... Aqui, aqui, querem voltar às aulas sem os meninos estarem vacinados. Principalmente aqueles que têm asma crônica, obesidade mórbida, anemia... Volta para a aula, volta para a morte. Está entendendo? Ou inveja boa na Caxias, viu, Julimar? Julimar, olha o hospital do olho...